E a Outfit qual será? Lançar o Outfit do Jailson Qual é o nome do time mesmo? Os galos cegos de duel? Ah que delícia de duel, cara Condição, olha que pedaço Meus bichos tamo Tô até tomando um suquinho de laranja aqui Então vou relaxar um pouquinho Isso sim é um duel de qualidade Aí o pessoal aí que tá assistindo É assim que se duela, tem que aprender com os mestres Bom pessoal, o próximo duel aqui que a gente vai Vai ser contra o Vulcânico e Natúria Obviamente os galos cegos de duel aqui vão imitar novamente É ué Sim, você está vendo certo O computador do Léo deu tela azul e desligou Ele amatou o pobre pra comprar um Então ele tenta se manter no controle e não quebrar o que resta de seu PC Mas ele conseguiu voltar 30 segundos antes de seu duel começar Se liga como nosso garoto é educado Ele até cumprimenta seus adversários Mas os vagabundos o deixam no vácuo Por motivos de vergonha de todos que estão assistindo A PT Galos cegos de duel pediu para eu parar de filmar Senão eles me quebrariam todinho a pau já Mas irei resumir o duel pra vocês Aquele vagabundo soltou logo o Mega Charizard X E mandou os 6 pokémons de nosso garotos direto pra botinha Fim A PT Galos cegos de duel Estarão sempre em nossos corações Para você que ainda está nos assistindo Deixo este vídeo dirigido pelo Léo e seus parça do Silver E deixa o like nessa bagaça Senão eu vou te quebrar todinho Tchau 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 Tchau